Vocês vão ver agora a boneca mais incrível já inventada. Seu nome é Poppy e ela é a primeira boneca inteligente do mundo. Se uma garotinha falar com ela, Poppy irá responder. Ela é realmente a primeira boneca capaz de conversar com uma criança. Não acreditam? Então vejam. Brincar quando eu era criança foi tão mágico. Eu conseguia ir do chão do meu quarto para qualquer lugar do mundo. Era uma sensação maravilhosa. E poder trabalhar em uma fábrica de brinquedos em um lugar onde pode dar às crianças a mesma experiência que tive me faz sentir ainda melhor. Só que às vezes eu gostaria muito, muito mesmo de poder voltar. Voltar a ser criança, sabe? E isso é estranho porque adultos são crianças crescidas. Eu não acho que alguém realmente se sinta como um adulto. Mas o corpo só vai envelhecendo, envelhecendo e então você morre. Ufa! O corpo humano não pode ser jovem para sempre. Outras coisas sim. Algumas árvores podem continuar vivas mesmo sendo muito mais velhas que humanos. Quero dizer, a pessoa mais velha do mundo ainda é jovem perto dessas árvores. Então eu imagino que todo mundo é jovem se comparado a algo. Não é? Olá, meu nome é Poppy. Eu te amo. Me ajuda a limpar meus sapatos? Perfeito. Obrigada. Sou uma menina de verdade. Como você. Você abriu minha caixa. Rich, onde é que eles guardam as caixas Hug, hein? Não. Pois é. Último registro. Objeto 1006. O protótipo. Coordenação e cooperação evidentemente integram suas habilidades, assim como integram as habilidades de todos os experimentos do tipo. Ainda que desaparecido, sem dúvida os eventos de hoje se relacionam a ele. Sua ausência foi uma falha no processo científico, a qual não poderia ter sido ignorada em nenhuma circunstância. Por isso, estou fazendo esse registro. Para que esse erro não se repita. Qualquer novo experimento deverá ser contido e eliminado em ambiente seguro. Não estou preocupado comigo. Uma descoberta e estarei de volta. Devemos prosseguir em nome da ciência, independente se os mais simples, abaixo de nós, entenderão ou não. Fim do... Poppy é tão adorável quanto uma menina de verdade. E até fala como uma. Claro que sim, Poppy. Como uma verdadeira garotinha, Poppy quer estar sempre bonita. Seu cabelo é resistente e não cairá se penteá-lo. Além de cheirar como uma flor. Quer falar mais alguma coisa, Poppy? Que horas são? Olá, meu nome é Liv Pierre e eu sou o chefe de inovação aqui na fábrica da Playtime Call. Se você está vendo isso, é porque está em local proibido. E sim, nós deixamos essa gravação rodando em loop após o final de cada expediente. Então, intruso, só para te deixar sabendo, assim como nos orgulhamos dos nossos brinquedos de alta qualidade e do cuidado com as crianças, também nos orgulhamos da nossa segurança. Por exemplo, esta fábrica está cheia de sensores de movimento que, uma vez ativados, irão disparar os alarmes de emergência e alertar imediatamente as autoridades. Ah, e essa é a parte mais leve do nosso sistema de segurança. Sem spoiler, sendo assim, você foi avisado. Ainda pode dar meia volta. Seja lá qual for sua intenção, espero que ela valha o risco. Ah, sei lá, não faço ideia. Se lembra da última vez que limparam esse lugar? Exatamente. Ninguém nessa companhia idiota sabe o que está fazendo. Ah, eu juro que nunca mais vi nenhuma caixa do lugar certo, desde que começaram a encher o depósito com o lixo do orfanato. Eu sei, é um programa legal, inovador, mas... Ah, é difícil ficar feliz pelo projeto quando os fabricantes ficam no nosso pé só porque não achamos essas caixas grande, idiotas! Ah, você está certo, eu sei. É, é pelos órfãos. Eu só queria que tivessem menos caixas. Menos coisas em geral seria mais tolerável. Essa palavra existe? Tolerável? Então, Stella, o que te fez querer trabalhar na fábrica da Playtime Go? Tá bom, eu acho que perdemos um pouco o foco. O que te fez? Eu acho que não, eu acho que não é tão legal. Capito é pra lá! O que eu acho que tivessem? É, eu acho que tivessem ou? Tá bom? Falando! Legenda Adriana Zanotto